Um adolescente de 16 anos foi apreendido com 214 quilos de maconha em um carro em Álvares Machado. Segundo a polícia militar, a equipe fazia patrulhamento na área central da cidade quando viram o veículo que aparentava estar aí com uma carga pesada. Durante a fiscalização foram encontrados diversos tabletes de maconha no banco de trás e também no porta-malas. O adolescente confessou que receberia 2 mil reais para transportar a droga de Foz do Iguaçu, no Paraná, até Álvares Machado. Ele foi levado à delegacia e apreendido pelo ato infracional de tráfico de entorpecentes.